Meus amigos de casa, muito prazer, acho que você já me conhece, mas se não me conhecer, meu nome é Paulo, sou professor de Direito Econômico e estou aqui hoje para te dar uma dica de Direito Tributário, mas que pode muito bem se aplicar ao seu estudo de Direito Constitucional. O tema que eu quero tratar aqui hoje é sobre a competência residual, mas a competência tributária residual e, de outro lado, a competência legislativa e material residual. Você que já está mais avançado no estudo do Direito Tributário, você já viu, inclusive comigo, que o Direito Tributário experimenta uma competência tributária residual. Residual por quê? Porque é possível que se criem impostos e contribuições sociais de Seguridade Social residuais. Residuais por quê? Porque são impostos e contribuições sociais de Seguridade Social não previstos pela Constituição, desde que, claro, sejam instituídos por lei complementar e, no caso dos impostos residuais, não tenham cumulatividade e não tenham a mesma base de cálculo, tampouco coincidência de fato gerador com outros impostos já previstos pela Constituição. Só que esses, pessoal, são os impostos e as contribuições sociais de Seguridade Social residuais. Quem cria esses dois personagens que eu acabei de falar para vocês é a União Federal. Portanto, a União Federal é titular da Competência Tributária Residual. É ela que vai instituir impostos e contribuições não previstos pela Constituição. Só que aqui separa isso que a gente acabou de estudar do que a gente vai olhar agora. A dica de hoje é a seguinte. Embora a Competência Tributária Residual seja da União Federal, a Competência Legislativa e Material Residual não é da União Federal. Competência Legislativa e Material Residual é dos Estados. Caso a Constituição não disponha nada em relação à União e em relação aos municípios, pela teoria dos poderes enumerados, é uma teoria que vai dizer que alguns poderes, algumas competências, algumas atribuições são peculiares da União Federal e dos municípios, tudo aquilo que não se dispuser em relação à União e aos municípios incumbe a quem? Aos Estados. A referência, a melhor fundamentação, a melhor razão para você entender essa teoria dos poderes enumerados está lá no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República, que diz que são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição da República. Então, tudo aquilo que não ficará a cargo da União e dos municípios, tanto em relação à competência legislativa para fazer leis, quanto em relação à competência material para executar aquilo que a Constituição outorgou a determinado ente federativo, incumbirá a quem? Aos Estados. Claro que há exceção, há três exceções e essas exceções serão estudadas por você no momento oportuno. Eu adoraria falar delas com você agora, mas como é só uma dica, é um tempo curto, eu vou deixar para tratar desse assunto com vocês em algum bate-papo que a gente se encontrar por aí na vida, em algum curso, em alguma aula, em algum módulo. Então, a dica de hoje, resumindo, é que a competência tributária residual é da União Federal, mas a competência legislativa e material não é da União, é dos Estados, por força do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República, que eu recomendo a leitura, que com certeza vai fortalecer o seu estudo e ajudar você a conquistar os seus objetivos. Fico por aqui, te encontro por aí e até lá.